O que é o ácido nítrico? São os oxiácidos. Oxiácidos são aqueles que têm oxigênio. Só para recordar, só para recordar. Aqui eu tenho o ácido nítrico, lembra? HNO3. HNO3 é nítrico, nítrico. Já o enxofre, o ICO para o enxofre é 4. Isso implica em rever a teoria lá atrás. É que o nitrogênio e o enxofre são de grupos diferentes. Então a quantidade máxima de oxigênio que o ácido possa ter não é fixa. Ela é variável de acordo com a sua capacidade de fazer ligação. O ácido nítrico, que dá o ácido, o ácido nítrico HNO3 e o ácido sulfúrico H2SO4, eles são considerados fortes. Bem, por que é forte? Não é mais pelo tamanho. Tamanho aqui não é documento, não. O que é documento aqui? O documento aqui será a eletronegatividade. Então o critério para os oxiácidos será a eletronegatividade. Então a eletronegatividade está compreensível. Quanto mais eletronegativo, mais puxa o elétron, libera o H. Mas calma aí. Todos têm que ter o H preso ao O. O H tem que estar preso ao O, tanto no nítrico está colocado preso ao O, tanto no sulfúrico tem H preso ao O. Bem, então qual é o mais eletronegativo? Oxigênio por oxigênio é o mesmo, Tchê. Qual é o critério de diferença? Pasmem para quem não conhece. O critério para a diferença é N. Epa, que N é esse? Que N é esse? É o número de oxigênios que sobram de uma estrutura que o nosso velho amigo Linus Pauli, todo macetoso, trouxe para nós. Um ácido, ele teria que ser representado por esse formato. Qual é o formato? Elemento OHX vezes, ON vezes. Quem tiver mais N, terá mais o elemento muito eletronegativo. A eletronegatividade não é que seja outro, é o mesmo. Agora, se um elefante incomoda muita gente, três elefantes incomodam muito mais. Então, se a quantidade de O, que é muito eletronegativo, por 1, vai ter um critério de força. Agora, se o O for 2, vai ter outro critério. Exemplificando, calma, fica frio. Nas provas, não se pede para escrever o formato de Pauli. Mas, podemos aqui mostrar. O ácido, vamos lá. Lembra da nossa velha briga de você olhar para a cara da pessoa e dizer o nome dela? Você lembra que eu te falei que quando tem três, é rico? Estou falando de quem? Estou falando do grupo 17. No grupo 17, lá vai ele de novo. Está vendo como esses caras são importantes? Quais são eles? Fluor, cloro, bromo e outro. Bom, esquece. Foi só para citar quem são eles. No grupo 17, é fluor, cloro, bromo e outro. Assim como eu explico para o cloro, poderia explicar para o bromo e para o iodo. Tá bom? Então, voltemos. Quando tiver três oxigênio, é uma dica minha, querido. Não gosta da dica? Decore, não sei de que forma. Através do NOX, é, o professor explicou. O professor explicou, está explicado, é válido. Mas eu não quero falar de NOX nesse momento. Então, está muito mais fácil. Olha quantos O tem. Os oxiácidos do grupo 17, que tem o três, são icos. Aí, aquele que tem menos do que o ico, será oso. E aquele que tem menos do que o oso, é hipo. Lembra que hipo quer dizer abaixo? Que fica debaixo d'água? Hipo, pota, bom. Bom, e se for acima do maior? Se for acima do maior, é o hiper, que tem mais. Hiper, quer dizer, per e co. Bom, outra dica minha para você, nesses tantos anos de explicar, quem sou eu que pensa que eu poderia sonhar em ser o Linus Paulin. Mas eu também procuro ser macetoso, dar macetes, como o Paulin fez. E por isso, ele que descansa em paz, é um benélico da química moderna. Bom, outra dica que eu quero dizer é que quando tem três, é ico e é forte. Eu não vou, eu não vou para o laboratório fazer esse cálculo. Eu só olho para a cara dele. Tem três, então ele é o ico. E é o forte. Aquele que tem mais do que ele, é o perico. E isso vai ser muito forte, mais forte ainda. Agora, aquele que for menor do que o ico, menos de três, se for dois, é oso e é moderado. E se for um, é muito fraco. Ele é fraco. Alguns professores dizem que é forte, muito forte, fraco e muito fraco. Então, não vamos entrar em conflito. Isso aqui é fraco ou é muito fraco? Ele é muito fraco se esse for chamado de fraco. Agora, se esse for chamado de moderado, esse é só fraco. Bom, mas eu estava dizendo para você, hoje, aqui na aula, observar como o Paulin enxergaria. O Paulin vai enxergar o elemento químico, o elemento químico é, da fórmula dele, como sendo o cloro. Ele vai enxergar que esse O e esse H fazem um OH. Lógico. H, se é de O, fazem qual? Qual é o máximo de OH? O máximo de OH, nesse caso, é de apenas um. E quantos remanescentes oxigênios ficaram? Quantos ficaram? Nenhum. Então, você aí, ô, candidato do IME, candidato do ITA, é válido mesmo aquela nossa definição precária sobre as bases, que na qual eu dizia que base é quando tem OH atrás, valeu para início de conversa. Mas, na verdade, não é correto, porque o ácido hipocloroso pode ser escrito com OH atrás. Eu estou usando a maneira de Paulin representar um ácido. É o ácido hipocloroso com OH atrás. É o ácido cloroso com OH quase atrás. Então, OH é o número máximo de OHs que se faz. No caso do cloroso, tem dois O's. Um O vai para o OH e o outro remanescente. Olha o remanescente aqui. Então, para o oso, temos N igual a 1. Então, o N, nesse caso não. E no ácido que eu peço para você olhar primeiro, que é o nosso ponto de referência, o oxiácido dessa família, que é a mais atrapalhada, o oxiácido da família 17, dos halogênios, que tem 3, vai de cara, é forte. Por que não quero saber? Faz de conta, vai. E, é rico, por que não quero saber? Eu decorei, pronto, é válido. Bom, verdade verdadeira. Transforme o ácido clórico na maneira de Pauling. Então, tu vai colocar o Cl como sendo o elemento. O elemento aqui é o Cl. Quantos OHs eu posso fazer? Poderia fazer 3 pelo O, mas só tem o H. Então, quantos OHs eu posso fazer? 1. E quantos O's remanescentes eu terei? 2, posso afirmar de boca cheia que eu sei quem é o forte desse grupo. O forte desse grupo é o ácido clórico. Ou pela dica que eu te dei, ou porque o O é igual a 2. Quando o O remanescente é 2, quando o O remanescente é 2, é forte. Quer dizer, quando o O remanescente é 2, é aquele que tem eficiência em ionizar o H. A eficiência de quem tem o OH é ter 2. Agora tu pergunta, o que tem a ver? Vou te explicar. A nossa parada, o nosso ponto é ser eficiente em ionizar. Então, o meu querido H, por favor, tchau, passou a tua hora. O H, tchau, passou a tua hora. Tchau, passou a tua hora. Passou a tua hora. Bem, nos quatro ácidos, quem vai ionizar é o mesmo H, é o mesmo pró. Nos quatro ácidos, eles estão bem localizados, no lugar certo, ligado ao O. Mas lá atrás, já chamei a tua atenção. Na fórmula molecular, o H está encostadinho no CR. Mas o que tem que fazer? O H, para poder sofrer ionização, ele tem que estar ligado a O. Então, quando tu fizeres a estrutura, tu não vai colocar o H ligado no CR. O H está enfiando o O. Muito bem. Bem, estava dizendo, e aí, o que tem a ver essa história do N ser 2 é ser forte? É porque, se o N for igual a 2, ele é forte, porque a eletronegatividade... Ah, falei a palavra que tu estava esperando. A força de um oxiácido não tem como critério a eletronegatividade? Pois bem, a eletronegatividade desses O's que estão sobrando serve para quê? A eletronegatividade desses O's que estão sobrando deve servir para alguma coisa. Deve servir para puxar elétron. Qual elétron? Aquele do H. Ele só vai vazar, só vai ionizar se for próton, deixando elétron para trás. Então, o elétron dele vai ficar para trás. E, se tiver alguém fazendo força para puxar, ele não sai mais fácil. Então, a ionização desse H será favorecida pela maior quantidade de O que puxa do outro lado. E se tiver 3? Se tiver 3, então, 3 puxa muito mais. Então, por isso que quando o N é 3, é muito forte. O alfa se aproxima de 100%. Então, o 8 pretty. Alright.